Um estudante foi ao seu professor e, entusiasmado, disse Eu estou ansioso para entender seus ensinamentos e atingir a iluminação. Quanto tempo vai demorar, para eu obter este prêmio, e dominar este conhecimento? A resposta do professor, foi casual. Uns 10 anos. Mas eu quero entender todos os segredos, mais rápido do que isto. Vou trabalhar duro. Vou praticar todo dia, estudar e decorar todos os sutras. Farei isso 10, ou mais horas por dia. Neste caso, em quanto tempo chegarei ao objetivo? O professor pensou um pouco, e disse suavemente. Uns 20 anos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto